Há dois meses da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, 600 mil peregrinos e mais de 20 mil voluntários já se inscreveram para encontro em Lisboa, entre eles, milhares de brasileiros. Todo mundo já estava se preparando para ser em Portugal, a jornada, depois veio a pandemia, precisou cancelar, então isso já gera uma ansiedade na gente e uma expectativa muito grande de ir para Portugal. Faltando dois meses para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal, jovens de todo o Brasil se preparam para viver experiência com o Papa Francisco. Lucas está em sua terceira jornada e conta os dias para viver momentos de profunda oração. Viver para a jornada é uma aventura, tem que ter muita disposição porque é muito divertido, exige da gente. Segundo o Comitê Central de Lisboa, que organiza a JMJ 2023, Portugal receberá de braços abertos os representantes de 184 países e 15 mil jovens brasileiros já inscritos. Os meus caros jovens do Brasil, estou esperando vocês, rezando por vocês e sabendo que rezais por mim e rezais pela jornada e rezais pelo nosso querido Papa Francisco. Vem conosco, vem olhar para lá. A gente já quer juntar e começar a preparar a mala, porque faltam praticamente 60 dias para a Jornada Mundial da Juventude. Então agora a gente já começa a pensar o que vai levar, o que não vai levar, porque tem que olhar o peso da mala, como é que vai ser. Momentos de oração, troca de experiências e principalmente encontro pessoal com Deus. Que nós, jovens do Brasil, junto com jovens do mundo inteiro, que iremos à Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, possamos fazer como Maria, partir às pressas para fazer o bem. Em mensagem de vídeo aos participantes do evento, Papa Francisco incentiva a olhar com esperança para os dias que antecedem a jornada. Falem um pouco com seus avós, porque eles dão sabedoria, mas sigam sempre em frente. Espero vocês em Lisboa. Tchau.